Uma câmera de segurança flagrou o momento exato de uma batida na BR-381 em Governador Valadares. Olha só, gente, olha só esse acidente, olha só o veículo de cor branca, olha só, vai bater, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha só que imagem, que imagem impressionante. O motorista do carro fazendo a conversão para entrar no posto de combustíveis, um posto de combustíveis conhecido aqui na região. Então, infelizmente, atingiu o motociclista que seguia no sentido contrário. O motociclista ainda tentou desviar. Impressionante a dinâmica desse acidente que matou Marcelio Vinícius Silveira Caetano. Ele tinha 20 anos e era natural da cidade de Timóteo, no Vale do Aço. O caso foi registrado em uma reta e em frente à entrada do estabelecimento, do posto de combustíveis. O motorista que subitamente trocou de faixa foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. Vamos ver. O flagrante das câmeras de segurança de um posto de combustíveis no momento exato da batida é impressionante. Repare à direita do vídeo. O carro de cor branca faz uma manobra e vira no meio da pista para entrar à esquerda. Neste momento, o motociclista é atingido em cheio. Antes de cair, ele roda por três vezes no ar e cai de cabeça no meio fio. O piloto morreu na hora. Os pertences da vítima ficaram espalhados pelo chão. O par de sapatos que ele calçava parou a pelo menos 10 metros de distância. Chama a atenção que a vítima também ficou caída distante da motocicleta, o que indica a força do arremesso. A tragédia aconteceu no quilômetro 168 da BR-381, na saída de governador Valadares. Com o impacto da batida, o sistema de airbags do veículo foi acionado. No carro, haviam três passageiros e o motorista. Esses ocupantes moram em Belo Horizonte e retornavam de uma viagem familiar para o Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor tentou acessar uma lanchonete às margens da rodovia quando atingiu o motociclista. Esse automóvel ia adentrar no pátio do posto e acabou interceptando a trajetória dessa motocicleta. E aí, acaso o acidente, esse condutor da motocicleta veio a óbito no local e os passageiros e o condutor do automóvel não tiveram ferimentos. Os socorristas do SAMU foram acionados e prestaram atendimento às pessoas que estavam no carro de passeio. Embora os passageiros não tenham se ferido, eles estavam em estado de choque após a batida. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu os vestígios que irão compor a investigação. O corpo do motociclista foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Muito triste. Nessa vítima, esse motociclista, o Marcelio Caetano, de 20 anos, que era da cidade de Timóteo, agora a polícia vai investigar para saber por que o motorista fez essa manobra aí. Por que ele fez essa manobra para entrar no posto. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, existem regras a serem obedecidas para trocar de faixa, para entrar em um logradouro, segundo o CTB. E agora a polícia vai investigar para saber, vai conversar com o motorista, o que houve. Tinha mais passageiros, tinha mais pessoas dentro do carro, o que estava acontecendo. Se alguma coisa tirou a atenção do condutor, se tinha sol, muito sol na hora, se ofuscou a visão do motorista, o que atrapalhou para que acontecesse esse acidente que, infelizmente, matou esse motociclista. Uma cena, uma pancada impressionante, uma cena impressionante, viu? Infelizmente. Foi aqui pertinho de Governador Valadares, num posto ali, logo na saída, perto do distrito de Baguari.